Te faço uma canção Tão antiga e tão bonita Não tem queixa nem ferida É proteção pra toda vida Porque você entende meus sonhos Teu sexo tem o gosto que eu gosto Tua boca, carne, tua saliva Faz a minha carne mais viva Então eu faço esse carinho E assim fico mesmo sozinho Meu coração não chora mais Na ponta de qualquer espinho Não tenha medo do futuro Do escuro ou da hora de acordar Dorme em paz, amor, o tempo Que a minha canção soar E não deixe de sonhar O possível ou o impossível O amor é quase sempre assim Tudo imprevisível Não deixe de sonhar Tudo imprevisível Tudo imprevisível Tudo imprevisível Tudo imprevisível Não deixe de sonhar